Elivaldo Barbosa, muito bom dia pra você. É isso, Tiago. Bom dia. Bom dia pra você que nos acompanha nesta quinta-feira. Elivaldo, eu acompanhava atentamente ontem você comentando o cenário na Assembleia Legislativa que suspendeu as sessões presenciais por conta da constatação de parlamentares contaminados com o coronavírus, o último deputado Júlio Arco Verde. E na Câmara Municipal, o próprio presidente também tinha testado positivo. Mas houve um novo exame. Qual o resultado? Olha, o exame foi negativo. O exame a qual foi submetido o presidente Jeová Alencar. Ontem ele, inclusive, mostrou, exibiu em redes sociais o resultado negativo. Isso o tranquiliza até mesmo a seguir na estratégia de manter a sessão presencial na Câmara Municipal e também com participação remota, com participação de vereadores ou por grupo de risco, postado no grupo de risco, quatro, ou por opção mesmo de ficar em casa e acompanhando através do mecanismo tecnológico disponibilizado pela Câmara Municipal. O certo é que Jeová Alencar testou negativo, está sem Covid-19, já fez quase que sete testes, vai fazer outro amanhã. Então, tomando todas as precauções, mas está aí conduzindo a Câmara normalmente. Sobretudo é que deixou a quarentena porque não tem nenhuma situação de Covid-19. Na Assembleia, só uma ressalva que ontem eu cometi o equívoco de ter incluído a deputada Elisângela Moura, como também contaminada pela Covid-19. Na verdade, foi a mãe dela que lamentavelmente faleceu há umas três semanas atrás e ela não. Ela está livre da doença. O caso mais recente foi mesmo o deputado Júlio Arco Verde. E lá na Assembleia, o presidente Temístico, em atenção a um pedido de parlamentares, suspendeu a sessão presencial semanal que realizava até o mês de agosto. Bom, Elivaldo, ontem também houve um encontro anunciado entre Joyce Hasselman e o prefeito Firmino Filho, além do pré-candidato Kleber Montezuma. O que foi encaminhado nessa conversa lá, Elivaldo? Olha, Tiago, foi uma conversa política e concluiu a agenda da deputada federal Joyce Hasselman Teresina a maratona de encontros políticos. O último foi esse aí, com o prefeito Firmino Filho, o pré-candidato Kleber Montezuma, o presidente municipal do PSL, Daniel França, e o presidente estadual, o vereador Luiz André. Esse foi o encontro dos sonhos de Luiz André, que está torcendo e trabalhando para uma confirmação da aliança do PSL com o PSDB. Mas essa aliança não foi confirmada, foi apenas uma conversa. Como a deputada afirmou na entrevista coletiva na manhã de ontem, não há ainda martelo batido no PSL. Novas rodadas, eu fui informado pelo presidente Daniel França, serão realizadas com os pré-candidatos a prefeito de Teresina e a decisão deve ficar mesmo para agosto, aí para o dia 17, que é o dia do PSL, 17 é o número do PSL, e o partido deverá tomar o rumo na eleição de Teresina e também em relação a estratégias para as principais cidades do Estado, onde o PSL deve apresentar também candidatura própria. Vamos conversar com o Fenelon? Vamos lá. Trazer o Fenelon aqui para essa conversa? Fenelon está posicionado aí? Fenelon quer dizer que o PSL ainda não tem um campo definido, uma estratégia bem delineada aqui na capital? Olha, bom dia, Erivaldo Barbosa, um abraço para você de novo, Tiago. Olha, eu gostaria muito de ser uma abelha para estar nessa reunião, uma mosquinha para estar nessa reunião do PSL com o PSDB. Por quê? Porque na entrevista de ontem de manhã, o Erivaldo acompanhou, a deputada Joyce foi muito dura com o PSDB, disse, entre outras coisas, que a gestão de Firmino estancou. Então, não é um discurso de aliado, é um discurso de quem se prepara para estar na oposição. E aí, reforça aquela sua leitura, Erivaldo, de que Kleber Montezuma não é mesmo a prioridade, ou a primeira ou segunda opção do PSL. Tem que a pressão dos vereadores prevalecer com muita força para que essa opção para ir para a oposição, que é da deputada Joyce, se altere e o grupo fique com o PSDB. E a reunião é para não fechar portas. É verdade, e esse quadro aí desenhado, exposto pelo Fedelon, ele corresponde, de fato, à realidade integralmente. O PSL busca exatamente analisar criticamente a situação de cada pré-candidatura, não fechou acordo com ninguém, está zerado em Teresina, mas com tendência de oposição. Agora, resta saber se a pressão dos vereadores que já estão na base tucana em Teresina, se essa pressão será forte o suficiente para levar o partido a uma posição de destaque na chapa, eu não diria na chapa, mas na aliança que apoiará o candidato Montezuma na eleição de prefeito de Teresina, Tiago. Vamos falar agora do Partido dos Trabalhadores. Já começam, Erivaldo, as movimentações para definir o novo presidente após a partida de Assis Carvalho? Hoje, o presidente em exercício, Hélio Rodrigues, que é prefeito de Hugo Napoleão, comanda a primeira reunião da executiva estadual depois da morte do ex-deputado Assis Carvalho. Para tratar exatamente da sucessão do presidente, que morreu há duas semanas, no diretório estadual do PT. Essa condução será feita levando em conta a tendência majoritária do partido, chamada de Construindo o Novo Brasil, CNB. E há candidaturas, a ideia, Tiago, é buscar um consenso, uma candidatura única, como aconteceu com Assis Carvalho, quando foi eleito lá em fevereiro, lá no início do ano. Agora, esse consenso encontra pretendentes. E dentre os pretendentes da CNB estão Franzé Silva e Francisco Lima. Os dois buscam a candidatura própria, a candidatura de presidente do PT estadual. Ontem eu conversei por mensagem com o ex-líder do governo na Assembleia, Francisco Lima, e ele informou que já conta, inclusive, com apoio de outras tendências, tendências minoritárias, mas importantes do diretório estadual, e que sua candidatura está posta e está trabalhando para ser o presidente estadual do PT. Com relação a Franzé Silva, ele informou que está com o nome à disposição para a construção de um consenso, para a condução do PT no estado do Piauí. Agora, será um deputado estadual. Olha, o Fenelon está nos trazendo um destaque também, agora, nacional, Elivaldo, também relacionado à sucessão municipal, às eleições municipais desse ano, em que o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu o afastamento da biometria dessas eleições municipais, a biometria que vem sendo tratado como um mecanismo de segurança nas eleições, mas a proposta do TSE, está pendente ainda de uma definição, mas a proposta do presidente é se eliminar a biometria da eleição desse ano, porque, explica para nós, Fenelon. Olha, Tiago, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele decidiu, ele foi questionado e recebeu um questionamento público, e ele decidiu pela não utilização da biometria nesta eleição. A decisão dele precisa ser ratificada no plenário do tribunal, mas há uma tendência que ela seja ratificada com tranquilidade. A gente tem a biometria num alcance muito grande hoje no Brasil, 80% do eleitorado. Hoje, 120 milhões de eleitores estão cadastrados para o uso da biometria, que corresponde a esse 80% do eleitorado. Treze estados já têm 100% dos seus eleitores cadastrados, um deles é o Piauí. Lembrando, Tiago, que essa mudança começou ainda em 2008, com ainda em situações pontuais. Isso sempre visando mais segurança na votação, por exemplo, dificulta ou impede que um eleitor se passe por outro. E a universalização estava prevista para 2022. Aliás, o tribunal mantém essa perspectiva para 2022, a universalização, mas não utilizando este ano. E por que essa decisão? Porque, fundamentalmente, a pandemia mudou o roteiro das eleições de 2020. O TSE, nessa decisão, o ministro Barroso, nessa decisão, houve um comitê de especialista, composto principalmente por médicos, e a orientação desse comitê foi que ele decidisse pela suspensão do uso da biometria este ano. Qual é a indicação dos médicos desse comitê? É que há risco grande de contaminação. Primeiro, porque ela gera aglomeração, principalmente no interior, onde, ao invés dela agilizar, o processo faz é atrasar. E, segundo, há um limite na higienização do leitor. Veja bem, estou falando do leitor. Aquele lugar na urna em que o eleitor chega, coloca o dedo para ser feita uma leitura da digital. Ali, você não pode estar limpando toda hora. E, se não pode estar limpando toda hora, vem um eleitor, coloca o dedo, vem um outro, coloca o dedo, isso aumenta o risco de contaminação. Por via das dúvidas, não haverá biometria na eleição de 2020, Tiago. Vamos assinar o caderninho. Elivaldo Barbosa e Fenelon Rocha. Assinar o caderninho é mais seguro nesse momento. Agora, Elivaldo, vamos à última. Olá, Tiago. Em campanha eleitoral, todo apoio é bom, todo apoio é importante. Agora, Tiago e Fenelon, apoio fundamental é aquele que você prejudica o adversário. Esse é o apoio que vale. Em Parnaíba, na eleição municipal, a pré-campanha está aquecidíssima. O ex-governador, suplente de deputado estadual Zé Filho, entrou em campo para fortalecer o campo político do prefeito Monsanta, que será candidato à reeleição. Está estabelecendo diálogos para atrair aliados. Um diálogo muito forte está sendo com o vereador Beto Teles, do Progressistas, para atraí-lo para a base de apoio ao prefeito Monsanta. O problema aí é que Beto Teles, ele é gerro do ex-prefeito Zé Hamilton, considerado Tiago e Fenelon, o adversário, diria-se, mais competitivo numa disputa direta com o prefeito Monsanta. Então, se atrai Beto Teles, ele no mínimo inibe o sogro, Zé Hamilton, aí o estrago é grande. Beto Teles está entre apoiar Monsanta, seguir uma tendência do partido ao qual é afiliado o Progressistas, ou ficar com a família unida, tranquilo, em paz, em harmonia, com o sogro e com a política também. Então, a busca em Parnaíba é prejudicar o adversário. Vamos aguardar para ver o desfecho dessa história. É isso, Elivaldo? É isso, Tiago. Com isso, nós nos despedimos do Elivaldo. Muito obrigado pelas informações e temporariamente nos despedimos aqui do Fenelon. Daqui a pouco ele volta no Notícias da Manhã. Um abraço. Até amanhã, Tiago. Até amanhã. Tchau.